Os dados mostram que 47% das mortes por atropelamento acontecem no trecho da BR-101 entre Garuva, no norte do estado, e Palhoça, próximo à capital. Esse tipo de acidente é responsável por 7,7% das mortes nas rodovias federais do estado. Nos últimos cinco anos, morreram 471 pessoas, em média 94 por ano. O maior número foi registrado no trecho da BR-101 na Grande Florianópolis. Nestas imagens, uma pedestre atravessa a BR-101 em Balneário Camboriú na madrugada de terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal avaliou como imprudente a travessia no local. Note que há uma passarela próximo da pista de rolamento, onde a mulher foi atropelada por um caminhão que não conseguiu evitar o choque.